E olha só, hoje também a gente tá recebendo aqui no nosso estúdio a delegada Natália Figueiredo. Porque a gente sabe que ser mulher às vezes é uma missão cansativa, não só pelo machismo, mas por toda a responsabilidade dobrada que recai sobre as mulheres, sem falar dos riscos sempre presentes no nosso dia a dia, né? Ser mulher é você ter cuidado com tudo que você faz, por onde anda. E a gente vai falar hoje também com a delegada, além da carreira dela, como ela chegou até aqui, essa trajetória, trazer uns dados sobre a situação aqui no Estado, como a gente tem falado bastante nos últimos dias sobre feminicídio, tivemos dois casos aí nessa última semana. A gente vai também discutir aqui com a delegada um pouquinho dessa situação. E você aí de casa, se quiser interagir com a gente, participar dessa conversa, a gente tá tomando um café junto, pode mandar mensagem lá no arroba PGM, bom demais, que a gente vai te receber e tirar as dúvidas. E eu já vou me posicionar aqui com a delegada. Delegada, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Aqui a gente tá com um programa só de mulheres, eu adoro isso, eu sempre falo, que a gente aqui, o Bom Demais, ele é um programa feito por mulheres, né? E também a gente tem muita audiência feminina, o pessoal manda muita mensagem, interage com a gente. E aí a senhora tá à frente do núcleo de feminicídios da delegacia, né? Aqui do atendimento à mulher, mas você veio do Ceará, né? Você veio pra cá, não tem muito tempo, né? Como é que tá, assim, a sua trajetória, como é que foi? Bom dia, Natália, até que afinitou minha vida, né? Apresentada. Eu fui delegada, como você falou, né? Eu fui delegada durante quatro anos e meio no Ceará, mas eu sou piauiense, né? E essa vida de concurseira a gente acaba meio fazendo pros outros estados. Eu sou pior Ceará, eu até brinco, sou metade cearense, metade piauiense, Então, durante esses quatro anos e meio eu tinha família lá, então... Mas a minha família mesmo são meus pais, né? Meus irmãos moravam aqui. Então eu sempre tinha aquela coisa de voltar pra casa. E aí o concurso do Piauí em 2018 foi essa oportunidade pra eu voltar. Então desde 2018 você tá à frente do núcleo? Não, eu fiz o concurso em 2018 e aí o concurso de polícia são várias fases. Então é quase um ano de fases, depois a gente tem a academia de polícia, né? Então eu acabei assumindo em 2021. Como delegada do Piauí eu já estou com pouco mais de dois anos e meio, né? Então somando como delegada eu já tô com sete. Eu disse assim, eu espero que eu não tenha a crise dos sete anos. Mas aí eu completei agora em agosto sete anos como delegada. Ah, bacana. Então quando você chegou você já tinha uma certa experiência, né, nessa área. Quando você chegou aqui no núcleo, qual era a situação, assim? Você teve alguma dificuldade? O que a gente tinha aqui de dados no Piauí? Você percebe uma evolução de lá pra cá? Como era a situação fazendo um parâmetro de quando você chegou? Olha, quando eu assumi aqui no Piauí como delegada, primeiro eu fui pra Campo Maior, né? Fui delegada durante pouco mais de um ano, delegada da mulher. E aí foi quando eu comecei a abraçar a causa. Que muitas vezes é uma causa muito silenciosa. Sim, isso é verdade. Muitas mulheres se calam ainda pelo receio, até pela questão de retalhação por parte do companheiro. Sim. A própria questão da família, às vezes a família culpa a mulher por ter denunciado, porque o autor acabou sendo preso. Mas na verdade, quem pratica crime realmente tem que responder criminalmente por isso. E a vítima não pode se envergonhar por causa disso. Então, logo em Campo Maior, eu abracei a causa. Com pouco mais de um ano, eu assumi, como delegada, que assumi o núcleo policial investigativo de feminicídio. E aí eu passei a atuar mais diretamente na questão da morte de mulheres em decorrência do fato de serem mulheres. Falando disso, inclusive, eu estava dando uma olhada no último levantamento, que eu acho que foi no Agosto Lilás, né, da Secretaria de Segurança Pública. E aponta que entre 10 mulheres, somente uma das mulheres vítimas de violência no Estado tinha uma medida protetiva. Por que a senhora acredita que ainda é tão baixo esse número de denúncia? É talvez um receio, uma falta de apoio? O Estado, de fato, ele dá a essas mulheres uma segurança nesse momento? Olha, a política, eu até passo até a questão da perspectiva da nova gestão. Isso eu falo em questão até em sede nacional. Antes não tínhamos o Ministério das Mulheres. Hoje existe o Ministério das Mulheres. Aqui no Piauí, seguindo a linha do governo federal, foi criar também a Secretaria de Mulheres. Então, a questão da violência doméstica e familiar, ela está ganhando a importância que realmente deve ter, tanto no cenário legislativo, como no cenário do Poder Judiciário. Sim. Então, esses números que você me falou, em relação às medidas protetivas, é que ainda as mulheres não estão vendo a importância que são as medidas protetivas. A medida protetiva, ela é uma proteção a mais à mulher. É através dela que o agressor é proibido de ter contato, de se aproximar. E quando eu falo contato, é qualquer tipo de contato. Seja contato virtual, seja contato físico, não pode ter. E se houver, haverá o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, questão de número, você me questionou. Em 2016, dos casos de feminicídio, 97% das mulheres não tinham pedido medida protetiva. Então, o problema não é a medida protetiva. Sim. É justamente o não pedir a medida protetiva e a mulher deixar de pedir mais um elemento, mais um, o que eu até falo, mais um elo nessa corrente que é contra a violência doméstica e familiar. Já que a gente está falando de medida protetiva, de que forma ela ampara as mulheres? Como é que ela traz essa segurança? Olha, é feito o pedido de medida protetiva com relação ao delegado, até brinco, o delegado é apenas o carteiro. A gente só encaminha. Quem faz o pedido é a vítima, né? Então, são vários, a lei Maria Dapen alenca várias medidas protetivas. Como eu disse, proibição de aproximação, proibição de contato, qualquer tipo de contato, separação de corpos. Inclusive, foi adicionado também a obrigatoriedade do agressor ir a comparecer a questão da reeducação, ou seja, ele passar a ser reeducado em relação à violência doméstica e familiar. Como eu disse, é uma proteção a mais, porque se for descumprido, está ocorrendo o crime, que é o descumprimento de medida protetiva. E, posteriormente, quando há concessão pelo Poder Judiciário da medida protetiva, há o monitoramento. Nós temos a Patrulha Maria Dapenha, a Guarda Municipal também atua nessa área, a desalegacia das mulheres, a polícia militar. Então, é todo um aparato em sede de segurança pública para proteger essa mulher. O que não pode acontecer, Natália, é a mulher deixar de pedir a medida protetiva. É verdade. É um ponto importante. A gente, sempre quando chega no mês da mulher, nesse mês de conscientização, a gente está sempre divulgando esses canais de denúncia. Hoje em dia, a gente tem muitos dispositivos que trazem esse amparo. Tem o próprio aplicativo, que é o Saldo Maria. E, enfim, mas eu percebo que mesmo com tantas... Eu queria até que a gente tivesse essa análise. Mesmo com tanto aparato, esse levantamento da Secretaria mostra que, no primeiro semestre, o número de feminicídios cresceu em mais de 40% no Piauí. A que fatores a gente pode associar esse crescimento, delegada? Ainda estamos numa sociedade machista em que o patriarcado impera ainda. Eu costumo fazer palestras nesse sentido e eu sempre falo, é uma fala minha constante. Desde que o mundo é mundo, a mulher, ela sempre foi vista como objeto. Primeiro, ela pertence ao pai e aí, na minha próxima frase, eu estou sendo irônica, né? Quando ela presta para alguma coisa, ela acasa e esse objeto passa a ser do companheiro. Então, a nossa sociedade ainda é machista em que a mulher é um objeto e, caso ela desagrade ou não queira mais pertencer ao dono, ele quer descartá-la. Então, vem a questão do feminicídio. Quantas mortes de mulheres acontecem porque elas quiseram, por exemplo, pôr fim ao relacionamento e o companheiro, o esposo não aceita e aí, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Aquele sentimento de posse, né? De você achar que você tem uma propriedade sobre a outra pessoa. Eu acho que realmente ainda é um dos pontos que, talvez essa nova geração que vem, é estar um pouco mais desconstruída quanto a isso, né? Mas ainda é difícil mudar a cabeça de algo que está tão enraizado. O machismo, ele é estrutural, né? Sim. Ele é algo que vem assim, é muito difícil você falar de machismo e entender toda, não entender toda essa construção, né? Porque são etapas, então eu acho que é um problema que vai persistir ainda por muito tempo, infelizmente, né? A gente continua vendo casos de feminicídio, inclusive aproveitar o momento. Eu queria que a gente trouxesse a discussão. Recentemente, a gente teve dois casos que lançou luz na mídia, né? Que foi primeiro o de janeiro, que a gente teve o caso da Janaína, estudante lá da universidade. E foi uma morte, assim, muito cruel, muito bruta. Eu sou da UFPA, eu ainda estava me formando lá. Eu lembro o quanto a comunidade ficou abalada com aquilo. E aquele sentimento de, poxa, poderia ser eu, poderia ser uma amiga minha. É uma festa que eu já frequentei, é uma festa que uma amiga minha já frequentou. E aí o que também acabou causando surpresa, né, gente, esses dias, é que a qualificadora de feminicídio foi descartada, né, delegada. E a gente ficou sem entender o porquê. E aí eu trago essa discussão. Quando que a gente pode considerar o que é um feminicídio e o que não é? Será que o feminicídio é só na condição de você matar uma mulher? Tem outros fatores? Por que que no caso de Janaína, a senhora acredita que não foi considerada a qualificadora de feminicídio? Eu confesso que até agora eu não entendi. Por quê? É um assunto, assim, que a gente fica sem entender, né, delegada? Natália, o inquérito, ele foi muito bem instruído. Foi um trabalho conjunto da Polícia Civil. Eu não estou falando só em sede da HPP. A parte da inteligência atuou, tanto que nós fizemos a extração dos dados do celular dele. E que tinham imagens, que tinham vídeos que mostravam que ele era indiferente à vida da vítima. Houve o brilhante trabalho do Instituto de Criminalística, que fez um excelente local de crime. E através desse local de crime, nós constatamos que houve fraude processual, tanto que ele foi, ao final, também sentenciado pela fraude. E, além disso, o brilhante trabalho do IML, que nos trouxe, inclusive, um laudo cadavérico, que mostrou que Janaína passou por intenso sofrimento físico e psicológico. Então, eu não admito entender que houve uma imprudência por parte de Tiago. Não houve para mim e para toda a equipe que trabalhou um homicídio culposo. Ele assumiu, sim, o risco de produção do resultado morte. Ou seja, quando eu coloco a questão do dólar eventual, que foi o nosso entendimento, ou seja, a intenção, a questão dele era satisfazer de forma brutal a violência sexual, aliás, o desejo sexual dele, e a vítima, a vida da vítima, para ele era indiferente. E aí vem a questão do feminicídio. A qualificação do feminicídio é prevista no Código Penal em duas situações. Se for a morte da mulher em decorrência de violência doméstica ou familiar, ou no segundo quesito, que for o que nós entendemos, pelo menospreza ou discriminação pelo fato de ser mulher. Ou seja, Janaína era um objeto para Tiago. Então, ali, isso é a questão da nossa mentalidade que ainda paira em nossa sociedade. A mulher é um objeto. A mulher é uma propriedade do homem. Infelizmente, ainda existe, tem mudado. Eu acho que a atuação do movimento feminista é de extrema importância em relação a isso. Então, está se falando mais disso, sobre o tema. E aí vamos reeducando nossas crianças para que novos agressores não venham a surgir. O que a gente espera é que essa pena seja revista. Que a defesa da Janaína já informou que vai entrar com um pedido. A defesa dele, do Érico Quaresma, ainda quer reduzir mais ainda a pena. E a gente fica assim, porque foi um crime que chocou tanto. E eu acho que, embora tenha tido tanta repercussão, precisaria de mais repercussão. Porque foi algo que aconteceu tão próximo de nós, né? Janaína, uma estudante. Eu até me fiz um questionamento esses dias. Será que se Janaína não fosse preta, pobre, humilde, se teria tantas injustiças envolvendo esse caso? A gente lança luz também sobre essa discussão sociocultural. Porque o machismo, ele também traz toda essa questão, né? E aí um outro ponto também, ainda falando de feminicídio, que é o que estava sendo discutido essa semana, foi o caso da blogueira, né? Da Saminha Silva, que ela foi morta a tiros ali na Zona Leste. Enfim, e aí levantou a discussão. Será que a gente poderia enquadrar o caso dessa blogueira como feminicídio? Ou não há evidências nesse sentido? Como que a gente poderia guiar essa linha de investigação? As investigações estão transcorrendo, assim. Eu não vou entrar em detalhes, porque, assim, uma coisa que eu trago muito, e é um pensamento meu, às vezes a publicidade acaba, a publicização acaba atrapalhando a investigação. Sim, imagina. Então a gente tá, a polícia civil tá trabalhando, enfim, tá uma força tarefa pra gente solucionar esse caso, mas a gente não vai entrar em detalhes até esse seu questionamento. Se eu chegar e dizer em relação a isso, se eu acho que foi morta pelo fato de ela ser mulher, eu estou antecipando uma coisa que ainda está sendo trabalhada, entendeu? Mas a questão é que a morte de mulheres é algo que tem que ser debatido mesmo. Porque às vezes você vê um simples, acho que não, é um homicídio simples. Quando você vai analisar o caso, essa mulher, ela foi morta pelo fato de ser mulher. E aí nós saímos de um homicídio simples para um homicídio qualificado, inclusive com a qualificadora do feminicídio, pode acrescentar a qualificadora pelo motivo fútil. Então, eu não vou antecipar, né, até porque a gente tá trabalhando no caso, mas realmente é preocupante a quantidade de mulheres que estão sendo mortas. Quando que a gente teria uma posição, assim, sobre a questão do caso da Saminha? Ó, investigação é uma coisa que a gente não pode precisar, porque sempre você tá investigando uma linha, surge outra. Então, a gente não tem como trabalhar com horas, datas, enfim, pra fazer um trabalho bem feito, às vezes, requer um pouco mais de tempo. Até porque a gente precisa fazer esse trabalho bem feito pra dar a resposta que a sociedade espera da gente. É verdade. A senhora tem feito um trabalho maravilhoso à frente do núcleo. E ainda falando um pouquinho dessa questão de carreira, eu queria saber se ao longo dessa trajetória, se você sentiu alguma dificuldade, né, por ser mulher, porque a gente sabe que, às vezes, a gente é muito limitada a essa condição, né, a mulher não sabe fazer tal coisa, não sabe fazer aquilo tão bem quanto um homem faria. Ao longo da sua trajetória, tanto quanto delegada, como à frente do núcleo, você percebeu algum preconceito nesse sentido, doutora? Olha, diretamente eu nunca senti, sabe? Eu costumo dizer que eu tive a felicidade de trabalhar com excelentes profissionais, inclusive profissionais homens bem mais velhos do que eu. Eu entrei na carreira policial com 28 anos de idade e foi o meu primeiro trabalho. Então eu já entrei numa situação que eu já era chefe de pessoas que já tinham 20 anos de carreira policial. E diretamente eu nunca senti, sabe? Eu não tô dizendo que isso não ocorra, porque, inclusive, nós tivemos o caso da escrivã de Minas, que viveu uma situação tão intensa de assédio moral que ela acabou findando a própria vida, Então é a realidade, infelizmente, que muitas colegas vivem de assédio sexual, de assédio moral. A gente sabe que a carreira policial ainda é uma carreira composta pela maioria de homens, mas isso vem mudando. Nós temos situações, por exemplo, em sede de polícia civil, que delegadas gerais são mulheres. Ou seja, são mulheres chefeando carreiras que até pouco tempo era quase que majoritariamente composta por homens. Então é isso que vem mudando. Eu cito os meus concursos, eu fui aprovada em três para delegado. Nos três concursos, todos os primeiros colocados eram mulheres. Então chega dessa coisa que não existe uma profissão, que é só para homem, que não se encaixa. Eu vejo e eu tenho a felicidade de conhecer brilhantes delegadas à frente de casos, enfim, à frente até mesmo da chefia de unidades muito importantes, são mulheres mostrando que nós estamos, nós temos a capacidade, eu não gosto de dizer nem que homem é mais capaz, nem que mulher é mais capaz. Todos nós somos iguais e temos a mesma capacidade. Então, assim como o homem pode ser um excelente profissional, um excelente policial, uma mulher também pode sim. Verdade. Vamos falar então um pouquinho de passos futuros. A senhora se vê no núcleo, o que a senhora pensa? É mais concurso, mais para frente? Onde é que essa mulher vai parar? A gente vai continuar no núcleo. O que a senhora pensa em passos futuros? Olha, eu não pretendo sair da carreira policial porque eu me encontrei como delegada. Eu sou muito feliz com a minha carreira, eu não pretendo fazer outro concurso porque realmente eu estou realizada profissionalmente. O núcleo, eu também não penso sair tão cedo, porque assim, por mais que seja um trabalho exaustivo, nós trabalhamos com situações muito sensíveis, que é a questão do homicídio. E aí no caso específico da feminicídio, a gente é a morte da mulher em decorrência do fato de ser mulher, violência doméstica, são situações pesadas. Mas assim, é muito gratificante a questão quando a gente resolve um caso. Consegue dar uma resposta na sociedade. Então, assim, eu não penso tão cedo assim, sair do núcleo. Eu realmente gosto, estou muito feliz onde eu estou. Procepcionalmente, até me encaixar, o que eu poderia pensar mais? Eu tenho um sonho de lecionar na Federal, por exemplo. Porque meu avô, ele foi e professou na Federal. É, que legal. Então, para mim, é um sonho que eu preciso fazer o mestrado e ainda não tive tempo para poder fazer o mestrado. Mas, profissionalmente, acho que isso viria a acrescentar na minha vida. Com certeza. E que bom que a gente continue com a delegada tão competente no núcleo, né? A gente precisa dessa atenção e desse olhar sensível. Porque não adianta você estar num cargo e você não ter um olhar sensível para aquela causa, né? Você não entender toda a construção envolvendo. Inclusive, sobre isso, eu queria saber, ao longo desse tempo, teve algum caso, assim, que te marcou, que mexeu, assim, que foi um divisor, assim, de águas, digamos assim, na sua profissão? Algo que você se lembra e que ficou mesmo marcado? Olha, o núcleo, até mesmo pela temática, a gente pega muitos casos sensíveis, polêmicos. O do caso da estudante, da Janaína, foi um caso realmente muito emblemático. Até porque nós tínhamos pouco tempo, pouquíssimo tempo para fechar o caso. A gente sabia o que tinha acontecido. A gente precisava entender como aconteceu e por que aconteceu. Então, quando a gente recebeu o inquérito, o fato tinha... Eu estava voltando, eu me recordo que eu estava voltando com a minha equipe de Fortaleza, que nós tínhamos ido pegar um preso, que foi até a situação de um transexual que foi assassinado de forma brutal. Com o apoio da Polícia Civil de Ceará, a gente tinha ainda uma relação muito boa com os colegas de lá, pedi apoio e eles conseguiram localizar. Estávamos voltando com o preso na estrada, no sábado, eu me recordo que era um sábado, quando ficamos sabendo do caso da Janaína. E na hora a gente ficou assim, ficou aquela situação de preocupação, queria agir, mas nós estávamos em deslocamento. Então, foi um caso, assim, que realmente impactou o Brasil inteiro, no caso a nossa equipe. Como a gente recebeu, o fato aconteceu no sábado, iniciamos a investigação formal, porque já estava transcorrendo, inclusive ele já tinha sido autuado em flagrante, mas eu recebi os autos na segunda. Então, eram oito dias para a gente fechar o caso. Então, foi, novamente, uma força-tarefa da Polícia Civil como um todo. Então, foi um caso que a gente conseguiu, no meu entender, a contento, tanto que produzimos provas que, enfim, eram irrefutáveis. Mas foi um caso, de fato, que marcou, acredito, que o núcleo policial como um todo na questão profissional. E o desfecho também, eu acho que é o que vai trazer também essa sensação de um trabalho bem feito, né? Porque essa pena de 18 anos, eu acho que todo mundo pensa que não é, de nenhuma forma, equivalente ao que aconteceu, à proporção do que aconteceu. A gente ainda está muito, assim, também mexido na universidade, é um assunto sensível, né? Eu falo assim, universidade, eu saí de lá, mas ainda ficou, assim, um coração, sabe? Enfim, mas a gente espera, né, que tenha um desfecho diferente, porque foi um caso que marcou a todos nós, né, doutora? E a gente teve um bate-papo descontraído aqui também, falamos de coisas sérias. Se você quiser interagir com a gente, arroba PGM, bom demais. Quero agradecer demais a participação da delegada. Obrigada, Doutora. Eu que agradeço, querida. Foi um prazer conhecê-la, falar sobre esses outros assuntos. Sempre é um assunto que me interessa muito, né? Porque eu também sou muito engajada nisso, da gente se unir, falar mesmo sobre isso. Às vezes as pessoas acham, ai, é exagero, tá falando, mas não é. A gente vê todos os dias, né, acontecendo casos de feminicídio, violência. E o machismo, hoje em dia, ele, às vezes, é um pouco velado, né? A gente sai um pouco daquele escancarado e fica naquele passivo-agressivo. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Bom Demais, na TV Antena 10. Foi um prazer, viu? Obrigada, doutora. A gente se vê!